Olá pessoal, estamos aqui hoje para Love Bites, é verdade, e os Zés ouviram, os Zés ouviram, então aí nos comentários que nós tínhamos reagido à música de Love Bites, a Swansong, sem introdução de Chupin, não é questão de pedir desculpa, as duas ficam bem, sim, claro que um gosta mais de uma coisa, outro gosta de outra, mas nós, como gostamos de vocês, e vocês também pediram, claro… Ainda estamos a aprender sobre Love Bites, não se sabíamos que a melhor opção era aquela, por isso, mas vamos corrigir o nosso… Cá estamos, cá estamos como prometemos, cá estamos. Pronto pessoal, o que o Zé agora também tem coisa a dizer? Agora temos uma novidade para vos dizer, quando chegarmos aos 500 inscritos, vamos sortear uma t-shirt destas nossas, do canal do Zés, e para isso vocês podem concorrer da seguinte maneira, tem que deixar nos comentários a palavra eu quero, podem comentar o vídeo normalmente, mas podem deixar um eu quero no fim ou no início, como vocês quiserem, é só dizer eu quero, e vamos sortear essas pessoas, depois vamos sortear o nome e esse nome vai ganhar esse t-shirt, assim que já andam aos 500 inscritos por isso. Pessoal, a partir deste vídeo e dos vídeos até agora é só deixar eu quero no comentário. Estas são bonitas pessoal, dá, é bonito. Não se esqueçam também, não se esqueçam também, inscrevam no seu canal, desmudem o sininho e likes pessoal, likes, apostem nos likes. É muito importante para nós os likes pessoal. Então, isso mesmo mal, vamos para o vídeo, não é? Vamos sim senhora, e com os hominais. Ora então cá estamos de volta pessoal, ou então vamos assistir o Love Bites, com a música Swank Song, com a introdução de Chopin, que é a nossa Miyako, que vai começar a entrada ali a tocar no piano, e vamos a isso pessoal, e com os hominais. Vamos lá. 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 Amém. Sim, sim. José, queria ter de dizer desta introdução. Sim, 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 faltava esta introdução noutra música, sem dúvida. A arte, a forma de música, ela toca ao piano maravilhosamente bem, eu sei. E eu ouvi alguns dos escritores que conheceram que esta música com esta introdução tem outro significado, tem outro patamar. Eu percebo, eu dou razão a todos os que fizeram isso, porque é verdade, é logo outra coisa com esta intro. Exatamente, é salientar. Outra beleza. É salientar muito bom, também fica muito bom com esta introdução. Lindo. Subarashi. Azukashi. Atenção. 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 Tchau. 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 Os japoneses que tocarem instrumentos musicais vocês têm um talento incrível, fora do normal, a sério. É verdade. A coisa de hoje eu fico mais estuprita com o rapaz. A nossa baterista está a fazer aquilo de pratica, aquilo... A Aruna é muito, muito, muito talentosa. E claro, a Migalori, a nossa Migalori, sempre a dominar a guitarra como ninguém. E também a baixista. A Miho. A Miho. Ainda era a Miho. Ela era muito bom. Ela é uma excelente baixista. Em relação a Miho, pá, não sei, depende das preferências entre a Miho e agora a nova Fámi. A Fámi. Eu gosto muito da Fámi também. E também ainda não temos detalhes da Fámi, apesar de que a gente gostou. Gostamos de tudo a Fámi. A Fámi é excelente. Ela é muito boa, muito boa mesmo. É verdade. Mas pá, vamos continuar então. Era só que queríamos dizer mais isto porque... E também a nossa vocalista. Claro. Como é que eu poderias deixar ela de fora, Zé? Ela tem uma voz incrível, como todos vocês sabem, a nossa grande... A nossa grande... A nossa grande... A Azami. A Azami. A Azami. A Azami. A Azami. Tem uma voz incrível para cantar isto. Ela é mesmo. É uma voz muito rara de encontrar, estas coisas. Muito rara mesmo. Um corvo. Um corvo. Um corvo. Um corvo. Vamos continuar? Vamos. Tchau. 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 ao próximo vídeo, adeuuu!